Ele conhece o caminho Chances eles têm contra tudo Você sempre falou, mas agora não quer saber Eu não esqueço o rosto, não volte nunca mais Marginal, marginal Marginal, marginal Marginal, marginal A tua mãe não trabalhava Pra você virar um marginal É certo que você nada fez Eles te mandam pra cadeia outra vez Mas quando a rua tiver deserta ninguém vai nos ver E nós vamos fingir Nunca mais vão dizer Marginal, marginal 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 Marginal, é certo que você nada fez Eles te mandam pra cadeia outra vez Mas quando a luz estiver deserta, ninguém vai nos ver E nós vamos fugir, nunca mais alguém irá dizer Marginal, marginal, ei, ei, eu, oh 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 Marginal, marginal, ei, eu, oh A CIDADE NO BRASIL